O Jurandir, gente, é escritor, é professor de finanças pessoais da Universidade Federal de Santa Catarina e ele vem conversar com a gente sobre o endividamento. O brasileiro está no pico da série histórica de endividamento, não é isso, Jurandir? Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Márcia. Realmente, o pico do endividamento está assustador. A gente chegou ao topo em maio, tivemos uma pequena redução em junho, mas 0,1%, ou seja, nós estamos no topo do endividamento hoje com 77,3% das famílias brasileiras endividadas, segundo a CNC. E como é que a gente chegou nessa situação? O que provocou esse quadro? Bom, é o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. Primeiro, a massa salarial brasileira está no mais baixo nível desde 2012, então temos várias categorias em correção salarial, muita gente com desemprego. Então, a massa salarial cai. Aliado a isso, nós temos uma inflação, uma inflação que vem muito de fora por conta da crise que nós tivemos aí entre Ucrânia e Rússia. Também a quebra das cadeias produtivas devido à Covid. Tudo isso gera um impacto forte em termos de oferta. Outro fator é que o Banco Central americano vem aumentando os juros, o que gera inflação nos países periféricos, como é o caso do nosso, porque sobe o dólar e sobe o preço de todos os produtos importados. Outra questão importante foi com a queda da nossa própria produção durante a pandemia. E aliado a isso tudo, o que eu acho que é mais grave, é a falta de educação financeira da população de uma maneira geral. Quando a gente olha no endividamento, a gente vê que muitas famílias vêm se endividando, principalmente no cartão de crédito, que é a dívida mais cara que existe hoje em dia. E qual é a saída para isso? Olha, a saída não é uma saída fácil, Márcia. Nós teríamos que ver aqui um reaquecimento da nossa economia, talvez com esse auxílio Brasil, talvez a gente tenha um reaquecimento, mas o que pode também eventualmente provocar alguma inflação de alimentos. Mas eu acho que se a gente for pensar em termos macroeconômicos, ao fim da guerra, da Ucrânia, seria extremamente positivo, a queda da taxa de juros americanas, mas tudo isso está muito fora do controle das pessoas. Então, eu acho que nós precisamos ter educação financeira, voltar a ter controles, controles sobre o que entra, sobre o que sai, e principalmente tentar evitar ao máximo o endividamento. E quem já está no endividamento, tentar substituir as dívidas caras, como a dívida do cartão de crédito, do cheque especial, eventualmente por um crédito consignado. Então, eu acho que essas são o que está ao alcance das pessoas, sem falar, evidentemente, da busca por alimentos mais baratos, evitar postergar um pouquinho as nossas compras. A gente precisa entender que quem está endividado está alugando dinheiro de outras pessoas, e esse aluguel acaba impactando ainda mais na capacidade de compra das pessoas. Boa referência. Boa referência. Para fechar, como é que a gente começa um planejamento financeiro? Se a pessoa está começando uma vida nova, está casando, está querendo organizar a vida financeira, começa por onde? Olha, eu acho que a melhor forma é você se informar. Eu tenho um livro chamado Águia do Dinheiro, que ensina exatamente as pessoas a fazerem isso. Também tenho compartilhado muito aí nas minhas redes sociais, no Instagram, Jurandir Cell, uma série de dicas. Mas se você quiser uma dica, comece a anotar de onde o teu dinheiro vem e para onde o teu dinheiro vai. Ter controle financeiro não é para gastar menos, é para a gente aprender a gastar melhor. Então, ter controle financeiro. Grande parte das pessoas tenta controlar as finanças assim, sem simplesmente cabeça. E isso acaba não dando muito certo. Está aí. Bela dica para começar a semana, hein, Jurandir Cell. Muito obrigada por estar com a gente na manhã de hoje. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade.